Mário, tudo preparado para o voo? Vamos lá, vai fazendo o cheque na aeronave. E aí amigos da Rede Globo, estamos aqui no aeroporto de Ultraleve para fazer um voo com um recém-formado piloto amador Sacanado! Mário Júnior! Corta essa parte aí, depois eu corto na edição. Vai ser um voo bacana, o tempo está bom, o piloto é chumbrega, mas tudo bem. Explica aí, qual é a motorização, Mário? Motor Hotax, dois cilindros, 65 HP. Agora a gente está fazendo o cheque pré-voo. Tem que fazer todo o procedimento para ver se, apesar de ele ter sido usado agora, todo voo você tem que checar para ver se está tudo certo, duas velas por cilindro, motor bem confiável. Deixa eu checar isso aqui, está direito. Bem galera, eu vou economizar o filme agora para lá para cima, que é onde está o visual. Valeu, valeu! Vamos lá! Você está me ouvindo, né? Pô, mas é uma pena, 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 né? So, so, I'm going, so, so, I'm going, so So, so, I'm going, so